mano, olá papo, ok, Flappy, amiga Caralho, caralho Tchau, tchau. 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 mas vamos saber quando chegar né não sei mas se der ruim para ler não vou devagar não fica aí já o que fala tá perdendo meu tempo no Correio e a o governado a escuridão caramba aqui no jogo e não tempo aqui tá mal fechado vinte e vinte um avião na minha frente que é um A3Z tem um A3Z... vou ver se é o mesmo nome do cara é um tal de... ator 542 ator tá voando é... Schotter... Schotter... tá voando é um tal de Schotter fica por aqui olha o barquinho lá embaixo ó... hehehe... maravilha... vai lá... não tem nada pra tu... olha as ondas da água velho... que da hora vou pousar... olha o barquinho... Ah não, fui abaixo do bagulho, oh meu Deus Nice view Nice view Tá andando pra ver o barco lá embaixo, oh Ele já subiu Não que eu não gosto de pousar ao vivo Ele já subiu Não que eu não gosto de pousar ao vivo Não, não Então, é R Nossa É, eu tô perto da praia de Miami 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 Vou pousar em Forte Sei lá o que Ok Ainda não Blocking Olha lá, tem um Olha lá Um 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 E a base 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 Ah é, tem que pôr o baro, velho, baro, 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 caramba, eu fechei o bagulho da carta, oh, raiva. O baro, 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 17 é o cara A CIDADE NO BRASIL Agora sim o lock pegou A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.